O primeiro a pontuar o saco. Aí o tiro ressacando. A bola vem aqui pra ponta. Vissoto, bola na diagonal. Vissoto é ponto para o Minas. É pancada de um lado, é pancada do outro. E o primeiro do Vissoto, né? Agora há pouco tivemos o primeiro do Darlan. O melhor basquete, a NBA e o NBB, sem contar o voleibol, né? Um dos melhores do mundo tá aqui, ó, no Brasil. Aí o Marcos, a bola escorada pelo bloqueio. Carizio pelo meio, jogo pra ponta. Birigui, que paulada, Mike. Grande defesa. William pelo meio, Norato na largadinha. Birigui, a bola foi embora. É ponto para a equipe do Minas. Menos do segundo colocado, hein? Aí o Thierry, recepção do Marcos. William pelo meio, com pinta defesaça ali do Thierry. Birigui, bloqueio! Espetacular! Bola! Sacando aí, William. Pancada, bola pra fora. Ponto! Deu dentro o árbitro. Ponto para o Minas! O Minas fecha o primeiro set, 25 a 22. Vamos ter desafio. Você vê aí que o Pureza vai pra bola. Olha! Hum, rapaz! Essa no olho só não dá pra tirar não, hein? Ah, mas foi daí. Aí a imagem mata, né? Aí a imagem mata. Um grande vencedor nas categorias de base do Brasil. Aí o William levantando na ponta. O Norato tocou no bloqueio. Olha o contra-ataque. Giga salvou lá atrás. Aqui pra ponta. Darlan! Pancada! Vai buscar o Mike! A bola tá em jogo. Marcos joga pra cima. Tem a chance de novo o Sesi. Giga põe na mão do Carizio pelo meio. Thierry! Põe a bola no chão. É ponto do Sesi! Pai do Darlan. Pai jovem, né? Pai a pancada ali do Elian. Recepção do Giga. Bola vem pra ele na ponta. Ele tentou explorar o bloqueio. Salvou Thierry. Carizio. De novo o Giga. Largadinha. Foi buscar o William. Bola na ponta. Viçoto. Bloqueio em cima dele. William! Marcos! No chão! No chão! A bola do Minas! Minas volta a abrir três pontos de frente. 19 a 16. Norato saca. Birigui! A bola espirrou. É ponto! Ponto para o Minas! que vai a 20 a 16. Pontos de saque tanto do Vissoto como do Norato. Saque flutuante, né? Saque sem tanta potência. Muito mais com técnica do que com potência. Marcos William aqui na ponta. O Norato. A bola explode no bloqueio. Murilo tenta, mas não chega. O Norato. Fecha o segundo set a equipe do Minas. Faz 25 a 23. Abre 2 a 0 no jogo. Mais uma vez. O saque é do Éder. Agora pancada. Jogou para cima o Norato. William na ponta. Vem Marcos. Defesa, mas a bola espirra. Vai embora. Doutor Norato. Que fase! A recepção do Giga. Carizio joga na ponta. Mão! Defesaça do Mike. William levanta. Bola na ponta. Arthur! Defendeu o Giga. A bola espirra. Foi buscar o Pureza. Carizio disputa com o bloqueio. Giga. Carizio na ponta. Mão! A bola tocou. Tocou no bloqueio. É ponto para o César. Dando mais uma aula. Um recital. Lá do Carizio. O Éder. O bloqueio amortece. Foi buscar o Arthur. William para trás. Visoto! Tempo de cabeça ali o Éder. Sacando o William. Colocando em cima do Darlan. Carizio para trás. Darlan. Bola para fora! Bola para fora! O Minas faz 25 a 22 no terceiro sete. 3 4 5 5 6 8 7 8 8 9 Legenda Adriana Zanotto